Olá pessoal, tudo bem? Júlia na Cozinha, a receita de hoje, mostra aqui Ju, olha que delícia o nosso doce de banana caseiro com apenas dois ingredientes e ele é bem rápido para preparar. Bora cozinhar? Bom pessoal, para começar a nossa receita de hoje, o nosso doce de banana caseiro, tenho aqui açúcar e bananas. As bananas estão bem maduras, quanto mais maduras, melhor fica o nosso doce. Então vamos começar. Bom, então aqui numa panela, uma panela grande, nós vamos colocar o açúcar, eu estou utilizando aqui o açúcar refinado, pode ser o cristal também. Duas xícaras de chá de açúcar, porque eu vou utilizar 10 bananas, minhas bananas estão grandes, então é essa quantidade de açúcar que nós vamos fazer. Agora nós vamos mexer aqui até virar um caramelo. Vou mostrar para vocês. Vou deixar aqui no fogo baixo, enquanto isso eu vou descascar as bananas para poder amassá-las. Bom, ali eu descasquei as bananas e a gente tem que ficar cuidando aqui do caramelo. Eu aconselho vocês a utilizar uma panela mais grossa, para que não queime tão fácil, ó. Então a gente vai sempre mexendo, cuidando de um e de outro aqui. Ah, eu não consigo fazer os dois. Então primeiro você amassa as bananas, depois faz o caramelo. Ó, aqui a gente vai mexendo assim até derreter e eu vou mostrar o ponto para vocês. Vou deixar aqui e vou dar uma amassadinha nas bananas agora. Ó, pessoal, aqui no refratário, eu peguei um refratário grande, a gente vai amassando todas as bananas aqui com o garfo, ó. Percebe que ela está bem madura, então não jogue nunca banana fora. Banana madura, você vai fazer um doce que vai durar muito tempo ali na sua geladeira. E dá para fazer diversas coisas com esse doce. Vou mostrar aqui para vocês como vai ficar delicioso esse doce de banana caseira. Ó, eu vou amassar todas aqui. Já vou mostrar o caramelo para vocês também, como que já está ficando. Ó, pessoal, veja como está ficando aqui o nosso caramelo. Já está bem, uma cor bem linda. Todo o açúcar derretido, sempre com o fogo baixo para ele não queimar. Ó, e as minhas bananas já estão todas amassadas. Vou continuar mexendo só mais um pouquinho aqui para deixar ele um pouco mais escuro. E lembrando, pessoal, que se você quiser comprar as bananas já maduras, elas são até mais em conta no mercado. Eu mesmo comprei bastante banana madura, queria fazer esse doce. Então não precisa comprar lá e deixar ficar madura ali não. Pode comprar ela já bem passadinha para fazer o doce. Ó, agora aqui nós vamos colocar a nossa banana amassada. Vai dar uma endurecida aqui. A banana está fria, o açúcar está muito quente. Mas nós vamos mexendo e esse doce fica pronto super rápido. Eu vou mostrar para vocês. Ah, e mais uma coisa para falar para vocês. Ah, eu não tenho essa quantidade de banana. Posso fazer com menos? Pode. Ó, vamos mexendo aqui. Pode fazer com menos, é só diminuir o açúcar. Que dá certo ali com a quantidade que vocês tiverem em casa. Ó, vai mexendo aqui. Daqui a pouco vai derreter mais esse açúcar aqui. E nós vamos mexer. Vou mostrar o ponto para vocês. Leva de 15 a 20 minutos, mais ou menos. Vai depender aqui, como eu tenho uma quantidade um pouco maior. Pode ser que demore um pouquinho mais de tempo. Mas eu vou falando para vocês. Olha como já derreteu. E agora vai, esse doce vai ficar bastante, vai apurar aqui, vai reduzir. Vai reduzir um pouco. Vai ficar um doce maravilhoso. Ó, vou mexer aqui sempre, tá? Já volto com vocês. Bom, aqui, depois de uns 10 minutinhos, que nós já deixamos o doce aqui, eu fui dando uma mexida de vez em quando, que é para não grudar. Por isso que eu falei para vocês utilizar uma panela grossa. Porque senão ele pega muito fácil no fundo. Não precisa ficar mexendo o tempo todo, tá, pessoal? Mas tem que estar aqui, tem que estar na cozinha, perto dele, para, sabe, uns 2 minutinhos, 3 minutinhos, me dar uma mexidinha assim e deixar sempre no fogo baixo. Vou mostrando para vocês o ponto certo que ele vai ficar, para ficar essa maravilha de doce de banana. Bom, pessoal, então aqui, ó, depois de 30 minutos que ele ficou, ele reduziu bastante, ó. Olha a consistência que ele fica, bem mais durinha, ele escureceu, tem uma escurecidinha boa. Olha que cor linda que ficou o nosso doce de banana caseiro. Com apenas 2 ingredientes. Pessoal, agora aqui, eu vou desligar o fogo. Não pode deixar muito tempo passar disso, senão ele fica aquele doce, puxa, sabe? Ele fica muito duro. Então aqui nós vamos esperar esfriar, vou passar para um refratário e vou voltar com vocês para mostrar a nossa receita finalizada. Bom, pessoal, essa é a nossa receita pronta, o nosso doce de banana caseiro. Olha, ele já esfriou e olha a consistência, a cremosidade que ele fica. Eu vou passar aqui, ó, numa bolachinha que fica delicioso. Hum, está dando água na boca. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa receita. não está inscrito aqui no nosso canal, não esquece de se inscrever, ativar o sininho que é muito importante, deixar o joinha que nos ajuda muito e nos seguir nas redes sociais. Facebook e Instagram, tem sempre novidade por lá. Beijo, até a próxima. Hum, perfeito. Hum. Hum. Hum.